Fala aí pessoal do canal, quem fala com você aqui é Vitor Cândido, do canal Cândido Unicef aqui no YouTube. E mês de agosto traz consigo mais uma versão do Drive Adrenaline, chegando a sua versão 20.8.2, segundo meus cálculos aqui, mais focado com a questão de alguns lançamentos de alguns jogos que saíram nesse mês, né? Recentemente, mas vamos aos testes primeiro, que é o que importa, e na sequência, a crítica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Não vale o meu sossego, não vale a estabilidade do meu equipamento. Se o seu equipamento está estável, está bacana, está fluido, está remediado, tirando os jogos de mecânicas deficientes, como Call of Duty, né? E outros jogos de FPS da modinha do momento, que agora só fazem isso, né? Só jogo de FPS, ninguém se dá o trabalho de bolar uma coisa legal, diferente, né? Então, se você está bem no seu setup, não se guiando por esses jogos defeituosos, deixa o driver como está, não vale o seu sossego. Para mim, eu diria, só vale mesmo, acima de 3, 4 FPS de ganho num driver, que é o máximo que você pode conseguir. Apesar de que não, tem os drivers antigos aí, de 2018, a galera da série 500 e 400 cheira onda com os drivers de 2018. Mas, e muita gente me dá feedback positivo, 2019 também são drivers muito bons. Mas, não vale o esforço. Com certeza, esse driver foi apenas focado nas melhorias para esses jogos aqui, né? Mas, muitos jogos têm a engine fechada com a AMD, o motor de jogo, né? Uma coisa mais fechada, com a questão da AMD, o driver da AMD. Então, acaba que eles, se o jogo sai, eles fazem alguns ajustes assim, às vezes, que eles encontram necessidade junto com o fabricante, para dar uma fluidez para o jogo. Então, é isso aí, nada de muita enrolação. Está o teste, se você está com a 28.1, está boa, deixa como está. Agora, se você está tendo problemas, vale a pena realmente você apostar em uma versão mais atual, porque talvez corrija algumas falhas. Aí, se você perguntar, ah, esse driver está bom? Para mim, está de tal forma como está o 28.1, nada demais. Agora, bom mesmo vai ser quando essa lista de problemas conhecidos estiver zerada. Aí, vai ser muito bacana, né, pessoal? Então, se você está tendo problemas, tem nosso videozinho aí de como resolver 12 problemas aí da AMD, que tem ajudado muito. 90% dos problemas do canal que aparecem que são resolvidos dessa forma. Então, infelizmente, alguns problemas é a placa de vídeo defeituosa, né, que infelizmente tem pessoas mal intencionadas que vendem produtos de má qualidade, a placa ruim com defeito, é a fonte que não dá carga suficiente. Então, muitos problemas não se tem solução a não ser, né, um reparo mais específico. Mas no contexto de configuração, drives, nós temos resolvido muitos problemas aqui na comunidade, aqui no canal. Então, dá uma assistida, eu recomendo para você. E é isso aí, pessoal. Até a próxima aí, espero que tenha ajudado vocês aí. E talvez, essa semana, tenha mais testes para essa nova versão e só para poder tranquilizar todo mundo. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha que valeu do nosso trabalho aí. Ativa o sininho para ficar por dentro das próximas notificações. E segue a gente. Vai ser um prazer ter você aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho